Oi gente, eu sou Cláudio Sampaio e eu sou a Carol. Nós somos do Boi Briga da Ilha, da cidade de São Luís do Maranhão. Passando aqui para quê, Carol? Estamos passando aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal no YouTube, canal oficial do Buba Boi Muculã, da cidade de Itutóia. Cidade maravilhosa de Itutóia. Vá lá, inscreva-se e ajude a cultura do nosso querido Maranhão. Uma salvação a todos vocês. Obrigada e agradecer pela inscrição de todos vocês. Vamos lá, Buba Boi Muculã, da cidade de Itutóia. Um forte abraço. Beijos.